Olá internautas, mais uma vez passando por aqui para lembrar vocês que o nosso programa está no ar todos os domingos a partir das 14 horas, o programa Mistura Fina, eu e essa grande equipe trazendo vários convidados para mostrar os seus trabalhos. E dia 15 passado eu trouxe os compositores de Zerra da Silva, que foi o QG do Samba, trouxe também o MC Plik e o Didi Coyote, essa galera maravilhosa, mês de setembro foi maravilhoso. Agora dia 22 eu vou trazer um dos compositores de Bruno Maia, que é o Edmar, vai mostrar o seu trabalho, uma coisa linda, umas músicas maravilhosas que a gente nem imagina que o Edmar é o autor dessas canções. Então não perca agora dia 22, Edmar, compositor, cantor e exclusivo do Bruno Maia. E no dia 29 eu tenho aquela surpresa legal para vocês que eu já venho prometendo há vários dias e agora nós firmamos parceria. Vai estar comigo Roberta Rodrigues, Ed Belfort Rocho, é atriz, é cantora, é colunista social, é correspondente de uma revista internacional, vai estar aqui comigo falando desse último trabalho dela que foi o Papai e a Neguinha, está gravando já um filme aqui na Baixada que chama-se Tupã, tem muita coisa para ela falar com a gente aí, está no dia 29 de setembro, entendeu? E no dia 22, Edmar, cantor, compositor, vai estar comigo. Falar em colunista social é lembrando que ela é colunista da revista Apareça Internacional, do meu amigo cineasta Jorge Guité, diretor dessa revista, é uma revista que revela grandes talentos internacionalmente, está certo? Então vem comigo, vem comigo 22 e 29, vamos fechar setembro com chave de hora, valeu? Então, vamos aí, muito obrigado a todos os internautas, aqueles que estão sempre nos apoiando, valeu? Tamo nessa! Tchau, tchau!